Fala galera do MVVC, eu estou sem voz, mas já estou aqui na frente do Allianz. Hoje o Palmeiras enfrenta o Inter pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos! O que é o Palmeiras? O Palmeiras está horrível, né gente? 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 O Juiz abriu o nosso segundo gol, sem sentido. Fim do primeiro tempo no Allianz, o primeiro tempo terminou de 0, foram os gols, porém foi amado, o Palmeiras teve uma prioridade muito grande nesse primeiro tempo, vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que acontece aí, bora, o segundo tempo galera, olha o contra-ataque do Inter, olha o contra-ataque do Inter, puxando pela meia, tocou o Edenilson, alemão pediu, é pra ele, disparou, míssel de canhota, gol do Inter Nacional, deu uma puxada com a direita, preparou para a esquerda e disparou um tirambaço, é o gol do Inter, é o gol de empate, aqui no Allianz Parque Arena. E aí, e agora, qual é o gol do Inter, o gol do Inter, o gol do Inter, o gol do Inter, gol do Inter, o 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 gol do Inter com isso que foi melhor, mas mesmo assim conseguimos melhorar a vitória, continuamos a beleza, seguimos, a justiça da esperança.